Em fervente oração Vem o Teu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes fluir O que estás a pedir Sem que tudo abandones voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Maravilhas de amor Te farás o Senhor Atendendo a oração que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Se orares então Sem que o Teu coração Goze a paz que o Senhor pode dar É que Deus não sentiu Que Tua alma se abriu Tudo, tudo, tudo Deixando um altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Amém Amém